Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentera, da tua família, da casa do seu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Quer dizer, primeiro Deus colocou a sua condição, deixa tudo para trás, porque de ti eu farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, engrandecerei o seu nome e você será a própria bênção. Isso é muito grande. Eu queria ter palavras para que as pessoas pudessem entender essa visão. Porque Abraão entendeu, naquele momento quando Deus falou com ele, que o que ele ia deixar, que era a terra dele, as propriedades, os familiares, a liderança na casa do pai dele, porque ele era o substituto do pai dele na liderança da clã. Então, o entendimento que ele tinha é o seguinte, bom, eu vou deixar tudo para trás, mas o que Deus já me dá, olha, nem se compara àquilo que eu vou deixar para trás. Quer dizer, não há termos de comparação, não há palavras para se comparar. Quando a pessoa crê, ela tem essa visão, ela tem esse entendimento, porque o que ela sacrifica é insignificante, por mais que seja, por maior que seja o sacrifício, é insignificante por aquilo que Deus está prometendo, que Deus quer fazer. ser tu uma bênção. Deus quer que a pessoa seja a própria bênção.